Olá, senhoras e senhores, mais uma vez aqui com vocês e hoje eu estou na companhia de uma pessoa maravilhosa, conheci ela há pouco tempo, pela minha amiga Joyce, né? Eu estou aqui com a Bruna Evangelista, a Bruna Corretora, né? Mais conhecida como Bruna Corretora? Sim. Gente, maravilhosa, ela contou a história pra mim aqui, eu achei muito legal trazê-la aqui pra contar a história dela e trazer pessoas que fazem bem o que faz. Então, bem-vindo ao nosso podcast, gostaria que você se apresentasse pro nosso público aí, desse um oi, tudo bom? Eu que agradeço, Daniel, tudo bem? Agradeço a oportunidade, boa noite, me sinto lisonjeada de estar aqui, agradeço também a Joyce, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Extraordinário, maravilhosa. Sim, maravilhosa. E é isso aí, vamos falar um pouquinho, né? Vamos lá, vamos conhecer a história da Bruna. Gente, é o seguinte, aqui no nosso podcast eu dou a oportunidade das pessoas virem aqui contar a história delas, porque cada um de nós temos uma história maravilhosa, única e especial. E a sua história compõe quem você é hoje. Sim. E eu quero saber quem é a Bruna Evangelista, essa pessoa especial que está aqui na minha frente, como tudo começou, Bruna? Como tudo começou? Vamos lá. Meu nome é Bruna, na verdade eu nasci Bruna Cavalcante, né? Meu nome é de nascimento e nasci lá na Bahia, no interior do interior. A Baiana! A Baiana. E com quatro anos a gente veio morar em Boituva, eu, minha mãe e minha irmã. Eu de quatro, minha irmã de nove e minha mãe, né? Recém-separada, 29 anos, acabou criando a gente sozinha. E minha mãe tem uma história muito linda, né? O que, que, acho que foi o que me fez crescer assim e me tornar uma mulher muito forte. Foi a história da minha mãe. E quando eu tinha 10 anos, nós nos mudamos pra Itu, né? E ali, Itu, uma cidade nova, né? No bairro que a gente, que eu cresci ali, foi no bairro Cidade Nova. É... Bairro Cidade Nova. Bairro Cidade Nova, hein? Quem é o amigo que você conhece lá? Tem pessoas que você conhece lá? Ah, tem bastante gente que eu conheço, hein? Qual o nome? Ah, tem muitos. Eu conheço a Cidade Nova inteira. Eita, podia se candidatar. Sim, quem sabe, né? Não, mas tem meu amigo, o vereador Normino lá já. Ah, é? Já tem, vereador bacana lá na cidade. E eu comecei, eu estudei ali, estudava ali no, 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 na escola, no bairro mesmo. E quando eu tinha 12 anos, eu decidi parar de estudar. Não quis mais ir pra escola e... Tava sofrendo bullying na escola. Tava sofrendo bullying, né? Puxava o meu cabelo lá... Meu Deus do céu. Então, naquela época, existia bullying. Existia. E não tinha aquela mediação, né? Hoje tem. Hoje, graças a Deus, acho que mudou muita coisa. Eu tenho meus filhos aí na escola e hoje mudou muito. Então, se acontece alguma coisa, chamam os pais, tem aquela mediação. Aquela época não tinha. Era cada um por si, Deus por todos. Como eu sempre fui muito mole, né? Então, eu apanhava. Porque bater, eu não queria bater em ninguém, né? Não sabia bater. Até hoje, não sei. Enfim, Daniel. E eu não quis mais estudar. E aí, minha mãe falou, você não quer estudar? Tudo bem, vou arrumar um emprego pra você. E minha mãe foi lá, arrumou um emprego pra mim. Numa loja, né? A dona da loja tinha uma bebezinha de três meses. E falou, você não quer que a minha filha venha cuidar da sua filha? Ela falou, quero. Aí, arrumou um emprego. Eu comecei a trabalhar lá. Fiquei três meses cuidando daquela menininha. E aí, quando a menininha dormia, eu gostava de atender os clientes, né? Pra mim, eu acho que era uma brincadeira. Eu não sei, né? Mas, enfim. É, muito nova, né? É, muito nova. Mas eu era grandona já, não aparentava ter 12. E eu gostava de atender os clientes. E ela falou, vou contratar outra babá e você vai ficar trabalhando aqui na loja pra mim. Porque você se desenvolveu bem ali atendendo os clientes. Sim, sim. Eu gostava, né? Daquilo. Mais do que cuidar de criança, né? Olha. Enfim. Aí, comecei a atender. Trabalhei dos 12 até os 15 nessa loja. E ela quis vender a loja. Quis passar a loja, tentou vender pra algumas pessoas, ofereceu pra algumas outras pessoas. Não teve opção, né? Eu acho que a única opção que tinha era eu. É. Aí, ela foi e me ofereceu a loja. Você não quer comprar a minha loja, né? Na época, eu tinha 15 anos. Falou comigo e com a minha mãe. 15 anos como oportunidade de ser uma empresária. 15 anos. E aí, eu falei, eu quero. Aí, ela foi e me vendeu a loja, parcelada em 36 vezes, né? Eu ia ficar 3 anos pagando a loja e pagando o aluguel pra ela. Então, dali, eu tinha que pagar o aluguel. Eu tinha que pagar a parcela dela, que naquela época era 500 reais. Olha. Né? Que hoje não é muito dinheiro, mas na época era. Porque, se eu não me engano, eu acho que o salário mínimo era uns 200 reais, alguma coisa. Olha só. Né? E eu tinha que pagar esses 500 reais pra ela, 250 de aluguel. E tinha que me manter, né? Porque... Tinha que tirar o seu lucro da loja. Tinha que tirar o meu lucro e tinha que ter alguém pra me ajudar na loja também. Porque eu tinha uma funcionária também. Eu consegui. Durante 3 anos, paguei a loja pra ela, né? Dos 15 aos 18. Terminei de pagar a loja pra ela. Na época, era uma loja que chamava Carisma, Modas e Presentes. E vendia de tudo ali, né? Coisa pra casa, brinquedo, material de escola, roupa feminina, masculina. Você era uma boa vendedora, porque conseguiu pagar os 36 meses da loja, do aluguel. E tinha o lucro ainda. Conseguia tirar o lucro? Tinha o lucro que não era muito, mas conseguia me manter, né? Tava top, hein? Tava na média, né? Dos 15 até os 18. Você comprou a loja? Sim, eu comprei. E aí, dos 15 até os 18, aí eu fiz um curso, né? Eu vi na prefeitura, uma oportunidade de fazer um curso de Sebrae. Que era pra empreendedores, né? Olha, gente, que legal o que ela acabou de falar. Ela sentiu a necessidade de ter mais conhecimento pra alavancar os negócios dela. Pra ela gerir os negócios dela com maior qualidade. Ela foi na prefeitura e procurou o Sebrae. Sim. Pra quem não conhece o Sebrae, o Sebrae, ele é que dá assistência pra pequenos, micro e pequenos empresários, né? Exatamente. O Sebrae, na verdade, hoje tem um nicho de trabalho lá, que oferece cursos. Até, se eu não me engano, acho que até eles ajudam a fazer empréstimo pelo Banco do Brasil, tem uma parceria, né? E naquela época não tinha muita divulgação, né? Porque não tinha as redes, mas eu fui até a prefeitura e daí vi o curso, fiz o curso e assim, na época o pessoal do Sebrae foi até a minha loja. Eles foram até a loja, eles montaram um layout, porque era uma loja assim que era... O Sebrae foi na sua loja? O Sebrae foi, foi uma equipe. Gente, olha que fantástico. Não sei se eles têm ainda esse trabalho, mas na época eles foram, montaram um layout, me apresentaram pra um gerente do Banco do Brasil, se eu quisesse fazer algum empréstimo pra investir no meu negócio, né? E eu decidi sair daquele local, que era um lugar menor, e ir pra avenida principal da cidade ali. E aí eu aluguei um salão maior, né? Na época eu pagava acho que 250 reais, eu pulei pra pagar o dobro, que era 500 reais de aluguel. E aí eu quis, eu mudei o layout da loja, né? Era carisma, modas e presentes, depois que eu fiz o curso com o Sebrae foi carisma, modas, carisma modas só. Daí eu trabalhava só com roupa, feminina, infantil e masculina, não tinha mais os acessórios. Ou seja, eles fizeram um estudo, o Sebrae foi lá, fez um estudo junto com você e deixou mais nichado o seu negócio. Sim, deixou, é, na verdade eles falaram que a gente tinha que ter, na verdade, um público-alvo, né? Pra não ter aquela, você ser especialista em uma coisa só. E aí foi o que me ajudou. Aí através do Sebrae, eu tinha 18 anos, já tinha um filho, e aí eu gostei tanto do curso, né? Daquilo que eu vi, que tipo assim, que eu aprendi, eu vi que eu podia mais, né? Porque eu tinha uma, eu era uma empreendedora, eu tinha 18 anos, mas eu não tinha a sétima série. Daí no curso do Sebrae eu via a necessidade de estudar. Você viu a necessidade. É, aí eu voltei pro supletivo, né? Voltei a estudar sétima, sétima e oitava série, enfim, ensino médio. E aí eu tinha uma funcionária que ficava de manhã na loja, e eu ia estudar pela manhã. Olha, uma menina, 18 anos, empresária, já tinha uma funcionária. Sim, e voltei a estudar. Já tinha, voltou a estudar. Eu acho que a humildade é bem importante, porque às vezes a gente acha que tudo que a gente faz é bacana, tudo que a gente faz é certo, e é só isso, e não é legal. É legal você ouvir também o que o outro tem pra dizer, né? Pra acrescentar na nossa vida. Exatamente, porque foi como você disse, a outra pessoa, ela estudou, ela sabe o que ela tá falando no início dela, e ela pode te ajudar e agregar valor no seu trabalho. Exatamente, e assim, um trabalho é totalmente gratuito, né? Talvez por isso que não é todo mundo dar valor. Nossa, tem isso, é gratuito ainda, né? Você recebeu uma visita gratuita. Parece que a gente tá fazendo propaganda aqui do Sebrae, gente, mas não. É verdade, é que na verdade, é que na verdade, como ela falou, o Sebrae é um serviço gratuito. E nós aqui trazemos empresários, personalidades, influências. Nós estamos aqui, esse é o canal, pra ajudar empresários. Sim. E nós temos aí, nós podemos falar do Sebrae, que realmente... O Sebrae é um amigo do empresário, do empreendedor. Exatamente, por isso que ela tá falando. Sim, do grande, do pequeno, daquele que quer começar ainda. Exatamente. É uma oportunidade, assim, excelente. Enfim, aí eu fiz, sétima, oitava série, terminei o ensino médio, aí fiz a provinha do Enem, e ganhei uma bolsa de estudos, né, gratuita, em Sorocaba, na faculdade metodista. Legal. Fiz faculdade de processos gerenciais, e quando eu tinha 21 anos, eu já tava com a minha loja, com o meu negócio, e eu quebrei. Olha. Quebrei, assim, no sentido de ficar sem dinheiro, sem motivação pra continuar. Tinha uma pessoa que me ajudava na loja, um funcionário. Tava endividada? Endividada, não endividada, assim, com dívida. A loja se pagava, mas eu não tava tendo lucro, né, e porque, assim, quando eu comecei, era pequeno. Então, assim, a cidade foi crescendo, foi se expandindo, começaram a vir as grandes lojas. E eu não tinha muito pra onde crescer, porque eu sempre gostei muito de vender, eu amo vender, eu sou vendedora. Então, assim, os meus negócios, eu não gosto de ninguém me cobrando por nada. Por quê? Porque eu tô dentro do prazo, eu já estipulo um prazo pra não ter cobrança. E eu espero muito isso do outro. Eu acho que da mesma forma que eu entrego aquilo que eu prometi, eu gostaria que o outro fizesse. E muitas vezes a gente não vê isso. Então, no meu negócio, era um negócio pequeno, e amigos ficaram me devendo, família ficou me devendo. E foi por isso que eu quis mudar de nicho. Por quê? Porque você acaba se decepcionando com o outro. E eu não quis mais isso, não quis mais... A vontade de falar, o filho da mãe paga o que você me deve. Então, o que acontece? Eu perdoei tudo, perdoei. Nossa, perdoou os inadimplentes. Perdoei, mas eu não me esqueço, porque eu não tenho amnésia. Então, assim, comigo, o meu lado bom, a pessoa só tem uma vez. Então, eu perdoei, porque assim, não vale a pena ficar carregando carga, ficar carregando mágoa. Eu perdoo, mas eu meto no pau. A mágoa, eu já falo, né? É uma má água dentro da gente. Então, você tem que pegar o quê? Você tem que pegar um pano, você tem que enxugar toda aquela mágoa. É ver o gostinho. Sim. É uma má água, ou seja, uma água ruim. Isso, sim. Aí você pega um pano, enxuga ele e deixa o outro, porque cada um, ele oferece o que ele tem. E eu não tenho isso, não tenho nada de ruim para oferecer tudo. Que bom. E o que eu fiz? Eu vendi minha loja da mesma forma que eu comprei. Eu consegui vender, graças a Deus. Consegui vender minha loja. E na época, a Joyce, que me apresentou você... Em 36 meses sem juros? Em 36 meses sem juros. Foi isso mesmo. Consegui pagar minha merivinha com a venda da loja. E aí, na época, a loja 100 estava vindo para o bairro. E aí, a Joyce me chamou para trabalhar na loja 100. E aí, mais uma vez, a humildade tem que tomar conta. Por quê? Porque eu sou dona de uma loja, eu tenho um funcionário, aí eu vou ser vendedor. Vou ser vendedora. E teve pessoas que falaram, nossa, você vai trabalhar na loja 100, você vai ser gerente? Não, vou ser vendedora. E isso na época 2010. Acho que tinha 9 mil currículos lá. E eu nunca tinha mandado um currículo na minha vida. Minha carteira era branca, porque eu era empresária lá. Consegui passar uma entrevista, não sei como. Enfim, foi contratada. Você era boa, você tem uma comunicação boa, né? Aí eu fui vender celular. Fui contratada ali para vender o portátil, que era celular, liquidificador, enfim. E no meu primeiro mês de pagamento, 2010, na época, 2010, o salário mínimo era 545 reais, se eu não me engano, depois a gente tem que conferir. O meu primeiro salário bruto foi 3.800 reais. Muito bom, né? Quantos salários mínimos não eram? Nossa, era uma porrada. E eu nunca tinha ganhado aquilo como empresária. Como dona de loja, quebrando a cabeça, pagando aluguel, com funcionário, com os amigos me devendo, com família me devendo, esquentando a cabeça. Eu não... E daí, você imagina se você recebeu o seu primeiro olerite, com 3.800 reais bruto, claro que teve um monte de desconto, imposto de renda. Acho que eu peguei uns 3 mil e pouquinho. E eu falei, meu, esse dinheiro é todo meu. Eu não preciso dividir com ninguém, não preciso pagar fornecedor, não preciso pagar aluguel, não preciso pagar funcionário. Eu falei, não acredito que esse dinheiro era todo meu. Eu falei, meu, acertei a boa. Eis os desafios do empresário, né? É pagar aluguel, pagar os funcionários, pagar as notas, pagar produto, pagar tudo, pra se sobrar, você recolher o seu lucro. Sim. Se tiver. Se tiver. Então, empreender não é tão fácil, não é tão bonito como a gente vê por aí. Igual hoje a gente vê muita gente no Instagram aí romantizando. Então, assim, eu trabalho há 23 anos já no comércio, né? Então, assim, há 20 eu tô empreendendo. Então, assim, eu sei que não é tão bonito como o Pintan. Então, gostaria que fosse, mas não é. Enfim, e eu comecei a trabalhar ali, me desenvolvi bem, né? Comecei a vender bem ali no portátil. E depois eu fui, eles falam que é uma promoção, mas não é promoção, só fui vender as coisas mais caras, que eram móveis, geladeira, enfim. E eu trabalhei 8 anos na loja 100 como vendedora. Mas a veia empreendedora, ela tá ali, não adianta. Então, assim, não adianta você tentar fugir. Porque nasceu passeária, não vai ter jeito. E eu fiquei ali 7 anos CLT. Bastante, hein? 8 anos CLT. Gostou dos 3, 4 mil por mês ali, né? Gostei, ganhava bem, viu? E o que acontece? Dos 21, fiquei dos 21 até os 29, quase 30 ali na loja 100. E aí eu quis sair, né? Enfim, aconteceu alguns problemas e eu consegui sair da empresa. E aí, quando eu saí, me bateu aquele desespero. Eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E agora? Sem o salário fixo? Sem férias? E aí, a gente acaba acostumando. Porque o CLT, ele traz essa tranquilidade pra gente. Pô, se eu ficar já testado uma semana, não tem problema, tá garantido. Se eu for mandado embora, eu tenho 5 meses de seguro pra receber, eu tenho meu fundo de garantia, eu tenho uma multa de 40%. Então, isso é muito bom. A gente fica seguro ali. É gostoso. Na verdade, é gostoso a segurança. A zona de conforto, ela é muito confortável, é muito boa. Não adianta, eu queria fugir. Só que ali tinha dado o meu tempo. Ali na loja 100. E na semana que eu saí, eu fiquei e falei, preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parada. Meu marido falou, Bruna, você trabalhou 8 anos, descansa. Você vai receber seu seguro de desemprego, fica um pouco em casa. Enfim, a gente tinha acabado de reformar a casa, ele falou, curte a sua casa. Enfim, eu falei, não, não posso. E eu vi um anúncio da MRV, contrato corretor de imóveis, ótimos salários. Falei, pô, é a minha chance. E eu fui marcar uma entrevista. Meu marido falou, não vai. Acho que essa pulseira vai fazer um barulho nesse, né? Então, aí, eu vou ficar assim com o braço. Fica com uma mãozinha, sacanagem. Aí, o meu marido não me incentivou muito, falou, não, descansa. Ele queria que você descansasse, que você relaxasse. Depois de 7 anos de trabalho, era legal você descansar um pouco. 8 anos. 8 anos, nossa. De 2010 a 2018. E aí, eu fui no plantão da MRV. E aí, quem fez a entrevista comigo era o gerente. Ele tinha sido o vendedor da Casa Bahia. Então, a gente se identificou muito. Porque você era vendedora. Porque eu era vendedora de varejo, loja sem ele. Caso, aí, a gente se identificou muito. E aí, eu me encantei com o jeito que ele falava, com o jeito que ele atendia. E eu falei, pô, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Aí, ele me explicou o processo que eu tinha que fazer, que eu tinha que iniciar o curso. Porque ele ia assinar o meu estágio, enfim. E aí, eu comecei ali, pagar pra trabalhar, né? Porque quando você começa na corretagem, você só ganha comissão. Então, você não tem ajuda de custo nenhuma. De combustível, de alimentação. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você não ganha. Socorro. E como eu tava começando, eu tava estagiando. Comecei a fazer o curso estagiando. Então, nem vender eu podia. Porque eu não era corretora. Você tinha que ter o curso. Tinha que ter o curso, tá fazendo estágio. Mas, mesmo assim, eu fui lá, comecei e me dediquei muito. Trabalhei ali na MRV, vendi muito. No meu primeiro ano, eu fiquei lá. Eu não me lembro se foi em segundo ou em terceiro lugar. Sei que eu ganhei uma televisão. Que legal. E ganhava bem por mês? Então. Na média, por mês, era bom? Ou as lojas sem ganhavam? Não. Assim, ó. O que acontece? Lá nós ganhávamos, na MRV, nós ganhávamos 1% de cada venda. Então, se eu vendesse um apartamento de 160 mil, era 1.600 reais. Só que teve mês, eu vendia 8. Olha. Então, caiu lá. Pô, 10 mil na minha conta. Eu nunca tinha ganhado aquilo. 10 mil, eu nunca tinha ganhado. Em um mês. E assim, trabalhando, dia sim, dia não. De casa. Claro que eu ficava tendo telefone até meia-noite, enfim. É, que é um desafio. Sim, e aí eu trabalhei ali, na MRV, porém, deu muito certo, porque eu tinha um gerente que me ajudava muito. Então, eu ia atrás, captar cliente, ele fazia todo o processo pra mim da venda, né? E a gente era uma equipe boa. Ele acabou sendo desligado da MRV. E aí, me desanimou, porque daí eu fui pra outra equipe, que já era uma equipe que tinha muitos corretores, corretores antigos, e eu não me senti em casa, não senti mais a vontade de vender aquele produto, porque tinha acabado o produto daquele bairro que eu trabalhava, tinha que me deslocar pra outro local, pro Campolim de Sorocaba. Pra mim, era longe e eu me senti desmotivada. Aí, né, então assim, você tá CLT, aí você vai empreender de novo, você subiu. Aí, de repente, você vai e cai de novo. Aí bateu o quê? Eu desespero de novo. Pô, eu acho que não é isso. Empreender não é legal mais. Aí, o que eu fiz? Fui procurar emprego. Já era corretora, já tinha crescimento. E eu fui, e tipo assim, como eu falo bem, eu acho, né, pelo menos ao meu ver, eu passo em qualquer entrevista. Então, eu fui numa entrevista na Ribeiro Pavani. Então, você não acha, você fala bem. É. Enfim. Fala bem. Eu falo bem. Você fala bem. E aí, eu fui, fui lá numa entrevista na Ribeiro Pavani, passei na entrevista, numa loja de decoração. E, porque eu já tinha um pouco de experiência com loja, mas enfim, era loja de decoração. O nicho de clientes era outro, né? Clientes de alto nível. E eu não me identifiquei muito. Fiquei um mês. Não me identifiquei. Falei, não quero, né? Até o dono falou, não, mas por que você não quer trabalhar na empresa? Falei, não, eu acho que não é isso que eu quero. Saí. Fui trabalhar na Andretta, pra vender consórcio de carro, né? Num mês que eu fiquei, eu consegui vender duas cotas. O gerente ficou super feliz, falou o contrato. Eles ficam três meses, não vendem nada, você vendeu, enfim. Eu falei, não, é isso que eu quero. Não se achou? Não, não me achei. Você não estava se achando. Não, eu não estava me achando. Porque eu queria empreender, mas eu também queria a segurança de CCLT. E eu não consegui me achar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ir pra imobiliária. Falei, vou fazer, vou procurar imobiliária. Ir pra uma imobiliária, ficava ali um mês. Vi que aquilo não era bacana, porque assim, você tem uma maneira de trabalhar. Se você vai trabalhar naquele local, você tem que seguir as regras daquela empresa. Eu respeito muito a hierarquia. Então, se eu estou trabalhando naquele local, eu tenho que seguir as regras que eles mandam. E eu não consegui me achar uma imobiliária, outra imobiliária, outra imobiliária. Não consegui me achar. E quando chegou a Bruna Corretora? Quando eu decidi atender um cliente, por minha conta. Sem vínculo com construtora, sem vínculo com imobiliária. Com imobiliária nenhuma. Sim. E aí, eu cadastrei o imóvel. O cliente se interessou pelo imóvel. Quis. Falou, quando a gente pode conversar no seu escritório? Eu não tinha um escritório. E eu falei, e agora? O início de tudo, gente. Quando nós iniciamos um negócio. Quando aquela semente germina, que é o novo empresário, começam a vir os desafios. Não tem local, não tem estrutura nenhuma, não tem dinheiro. Eu acho que o que fez ele fechar o negócio comigo, foi a minha sinceridade. Porque eu não quis parecer nada. Não preciso parecer nada. Eu preciso ser. Fé, trabalho duro e oração supera tudo. É uma conversa, é uma boa conversa. É aquilo que a pessoa passa pra mim. Verdade. Verdade. E eu passei aquilo que eu tinha pra oferecer pra ele. É assim, assim. E ele acreditou em mim. E fechou o negócio comigo. E aquela primeira comissão que eu recebi, que não foi muito, né? Porque tinha sido de parceria com outro corretor. Tinha que dividir 50, 50. Isso. Aí eu, o que que eu fiz? Eu comprei uns móveis. Vi lá na Barganha. Comprei uma escrivaninha. Comprei uma mesinha pra pôr café. Comprei umas cadeiras, porque eu tinha duas cadeiras de plástico. A cadeira do meu filho jogava videogame e uma escrivaninha. Olha. Aí eu fui, comprei duas cadeiras na Barganha. E comecei a montar meu escritório ali. E comecei a atender um cliente aqui, outro cliente ali. E no início é difícil, porque até os construtores, eles não acreditam muito em você. Ali nasceu a Bruna Corretora. Aí eu tinha um carro, que é minha merivinha. Que paguei lá com o dinheiro da loja. Legal. E eu adesivei o carro. Coloquei um adesivo no carro atrás. E comecei a trabalhar. Comecei a fazer vídeo, comecei a divulgar. E ali foi indo. E aí você começa a ganhar cliente, o pessoal começa a falar de você. Porém, era a minha casa, né? Não era um escritório. Então, eu me limitava muito. Quem que eu vou receber aqui? Quem eu posso receber aqui? Exatamente, porque tem questão de segurança. Sim. E aí eu decidi alugar uma sala. E foi assim, eu estava fazendo unha. E eu achei bacana o local que eu estava fazendo unha ali na sala. Perguntei para o meu manicure. Falei, Kézia, você não sabe uma sala aqui para alugar? Ela falou, tem uma sala ali do Normino. Que na verdade é o vereador, meu marido trabalha com ele. Legal. Eu falei, verdade, a sala é do Normino. Aí liguei para ele, ele abre na minha sala, está vazia. Enfim, eu falei, pronto, quero ver a sala. Quando cheguei lá para ver a sala, estava ele, meu marido junto. Eu disse, como é que você está vendo aqui? Eu falei, eu vou alugar a sala dele. Ele falou, como assim? Eu falei, eu vou alugar. Quanto que é e tal? Combinamos. E fui, aluguei a sala. Inaugurei meu escritório. Outubro agora vai fazer um ano. Legal. E dali começaram a surgir novos negócios. Você começa a ganhar mais credibilidade. Você começa a ter... Na verdade é assim, você é boa, mas você precisa mostrar isso. E daí eu consegui mostrar. Fiz um escritório bem bacana. Como é o melhor? Eu acho que não importa o que é o seu melhor. Não importa se é uma água na taça ou uma água num copo de plástico. O seu melhor, a sua melhor possibilidade. O que eu tenho de melhor para oferecer? Mas agora eu quero saber. Qual o diferencial seu? Meu diferencial é que trabalhando imobiliária eu não tinha tanta liberdade para trabalhar aquilo que realmente eu acredito. A minha mãe pagou aluguel a vida inteira. Minha mãe foi ter um imóvel quando eu já era corretora, com 54 anos. Que já é uma dificuldade, porque quem quer financiar um imóvel tem que financiar no máximo até 50 anos. Porque depois segura muito alto, o tempo já diminui de financiamento, fica tudo mais difícil. E eu senti a dificuldade que minha mãe buscou a vida inteira financiar um imóvel. Minha mãe tinha um salário bom, minha mãe tinha fundo de garantia, minha mãe tinha condições de financiar um imóvel e não tinha ninguém para mostrar o caminho para ela. E hoje o que eu faço é isso. Então o meu atendimento é muito personalizado. Então eu não saio por aí mostrando casa para ninguém. Eu faço um trabalho bem personalizado de cliente para cliente. Então eu tenho interesse no primeiro imóvel, porque os meus clientes são clientes de primeiro imóvel. Cliente que está buscando o primeiro imóvel. Então o cliente que quer comprar uma casa, que quer comprar um apartamento, pode ligar para você que ele vai ser muito bem atendido. Um trabalho que basicamente você acabou de me falar aqui, que acho que até te impulsiona, foi o que aconteceu com a sua mãe, dela ter dificuldade de ter encontrado alguém para ajudar a comprar a primeira casa. Sim. E você faz isso. Porque falta muita informação. Hoje, eu acho que com esse avanço das redes sociais, de muita informação, acaba até confundindo. Então às vezes tem pessoas que ele olha e fala assim, nossa, é fácil financiar um imóvel. E não é tão fácil assim. E tem pessoa que acha que é muito difícil e não é tão difícil assim. Então eu acho que nós precisamos entender cada cliente. E em todos os casos, você ajuda. Sim. Então eu agendo com o cliente, o cliente vai me passar, eu vou pegar ali a idade dele, a renda dele, o que ele tem para dar de entrada, o fundo de garantia, o que ele busca. E eu vou mostrar para ele o que ele pode comprar. Eu vou oferecer a possibilidade para ele. Então nessa compra do primeiro imóvel, na maioria das vezes o cliente não vai ter muita opção de escolha. A maioria das vendas hoje a gente não consegue às vezes vender um imóvel, por quê? Porque o cliente quer muito e infelizmente às vezes ele tem pouco para oferecer. Então o imóvel, ele é um investimento. Então é o que eu sempre falo, aprovou, deu certo, compre nem que seja um apartamento na planta, uma casa geminada. Porque a maioria dos clientes, eles fazem o quê? Eles trocam a parcela do aluguel pela parcela do imóvel. Pelo menos é dele. Pelo menos é dele, está pagando. Vai estar rendendo. Sim. A minha mãe, vou contar o exemplo da minha mãe. Minha mãe comprou há cinco anos atrás um imóvel na planta de R$133 mil. Minha mãe paga a parcela hoje de R$470 mil. Nossa, que micharinha. Ela aluga o apartamento, ela nunca morou, porque ela mora comigo, graças a Deus. Que legal. Minha mãe aluga o apartamento dela por R$1 mil, tá bom? Paga a parcela, sobra um dinheirinho. Hoje ela deve R$70 mil do apartamento dela e sabe quanto que vale? R$190 mil. Ou seja, olha só que top. Se ela vender hoje o apartamento dela por R$190, ela paga R$70 do saldo devedor, ela sobra R$120 mil na mão dela. Agora me fala, se cinco anos atrás ela não tivesse comprado, hoje ela teria R$120 mil? Nunca. Então, comprar um imóvel nunca foi e nunca será um mau negócio. É verdade. É um investimento. Mas a grande resistência que a gente tem é o quê? É as redes sociais. Porque tem que ser muito grande, tem que ser aquilo que eu sonho, tem que ser do jeito que eu quero. E começo não é assim. O meu primeiro imóvel, graças a Deus, minha mãe pagou aluguel a vida inteira. Mas eu casei e nós não chegamos a pagar aluguel. Meu primeiro imóvel e meu marido a gente comprou, eu tinha 17 anos. Que legal. Mas assim, minha casa não tinha vidro, minha casa não tinha piso, a gente tinha uma moto, tinha que colocar uma rampa pra gente subir com a moto. Minha casa não tinha muro, não tinha portão, mas era minha. Pronto. Já era o suficiente. Era minha. É bom, né? Era uma casa bem grande que a gente pegou numa dívida, enfim, a pessoa tava perdendo imóvel, a gente acabou pegando, demos um no que a gente tinha um pouquinho de dinheiro. Uma casa bem grande, três, dormitórios, três, banheiro, mas só um funcionava, porque era o que a gente tinha pra terminar. Mas era meu. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou comprar um imóvel, vai ser pra vida inteira. Não é pra vida inteira. Hoje, ó, eu comprei essa casa, depois eu troquei por outra, troquei por outra, hoje tô vendendo essa, que eu tenho, pra mim comprar outra. Então, 17 anos pra cá, menos de 20 anos já é a quarta troca. Olha que legal. E aquilo ali serviu como uma escada pra você. Sim, mas tem gente que ele, é a mesma coisa no empreendedorismo, ele já quer começar grande. Não, ele só quer se for do jeito dele. E qual o seu conselho pra quem tá começando agora, iniciando? Qual o seu conselho? Só comece. Com o que você tem. Comece com o que você tem na mão. Não espere a oportunidade, não espere incentivo de ninguém, não espere que alguém venha te oferecer dinheiro, te oferecer ajuda, sociedade, não. Comece com o que você tem. O que você tem de bom? Todo mundo tem alguma coisa de bom. E motivação? De onde essa pessoa vai tirar motivação? Eu posso falar de mim. A minha motivação é... Meus filhos, eu acho que cada um tem os seus pontos, né? Eu tive uma infância muito, eu não digo sofrida, mas tive muitas restrições de muita coisa por ser filho de pais separados, minha mãe criou sozinha. Então, eu não tinha acesso a lazer, não tive muito... Minha mãe não tinha muita instrução pra me ensinar, pra mim incentivar a estudar. Enfim, o que me motiva é os meus filhos, é tentar oferecer pra eles uma vida mais leve, uma vida mais confortável, sabe? Uma vida de oportunidade. Eu fui conhecer a praia, eu já era casada. Meus filhos nasceram, eu já conheço a praia. Vai nascendo e já vai ali na areia. Então, assim, essas oportunidades, sabe? De você... Quer comer uma comida boa? Você vai comer. Você quer estudar numa escola boa? Dá pra estudar, dá pra pagar. Você quer ir numa excursão de uma escola? Coisa simples. Eu nunca fui numa excursão de uma escola. Eu nem falava pra minha mãe que eu queria ir, porque eu sabia que ela não tinha dinheiro pra pagar. Então, pra que eu ia pedir? Então, hoje, a minha motivação é isso. É oferecer uma vida melhor pra mim, tá? E pros meus filhos. Será que a Bruna não é essa pessoa que é hoje uma pessoa forte, valente, aguerrida, esforçada, que não tem medo de nada, vai pra frente. Será que você não é essa pessoa diante de toda dificuldade que você enfrentou na sua infância? Eu acredito que sim, mas através de muita luta e eu acho que não precisa ser assim tão difícil, sabe? Eu acho que hoje a gente tem essa oportunidade, né? Eu fui atrás do Sebrae, na prefeitura, hoje a pessoa tem ali no celular. A pessoa tem a oportunidade, né? No YouTube tem tantas palestras, tantas coisas motivacionais pra pessoa e a pessoa não busca. Então, hoje é muito fácil e tem muita gente que tem medo, né? Então, talvez, ah, Bruna, você é isso hoje por causa das dificuldades que você passou? Sim, mas poderia ter sido mais leve. Porque eu tinha 12 anos, eu era uma criança, eu tinha que estar brincando. Eu casei muito nova, eu tinha 16 anos, eu casei com 16 anos. Hoje eu tenho um filho de 16, eu não quero que ele case. Eu quero que ele estude, eu quero que ele vá morar fora. Mas sabia que é uma das coisas que eu tenho, eu fico refletindo? Você é da minha geração, você tem 35, eu sou um pouquinho mais velho, eu tenho 41 anos. Eu acho que eu sou da idade do seu esposo. Meu esposo tem 45. Então, não foi fácil pra você, não foi fácil pra mim. Acredito que também não foi fácil pro seu esposo. Sim. Mas, olha quem nós somos hoje. Sim. Agora, eu vejo resultados. Olha os resultados que você teve. Agora, fique vendo os resultados que essas novas gerações estão vendo. As novas gerações não têm a mesma resiliência emocional. A depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A falta de saber quem eles são. Eles não sabem quem eles são ainda. Sim. Por conta de que tá tudo assim tão fácil, é tanta informação, é tanto pega e pega no colo, que eles não sabem quem eles são. E aí eu vejo uma mulher que começou com 12 anos de idade, ser uma excelente mulher, uma cooperadora para o mundo. Que tá trazendo filhos e uma nova geração maravilhosa. Então, é uma ressalva que eu sempre fico pensando, né? Se a gente for medir resultados, quais resultados realmente estão fazendo a diferença? Os nossos ou da nova geração? Eu acho que dá uma equilibrada, né? Porque, assim, hoje a gente não via falar tanto, pelo menos, assim, há 20 anos atrás, a gente não via falar tanto de empreendedorismo como hoje. Só que hoje tá muito banalizado. Muita coisa. Então, é muita coisa. Todo mundo quer ser mentor, todo mundo quer dar curso, todo mundo quer ser coaching. Então, assim, eu acho que você tem que realmente ouvir, realmente ir lá e assistir, dar credibilidade para quem realmente tem uma história para contar. Porque é muito fácil eu ir numa palestra, fazer um curso e daqui a pouco começar da mentoria. Mas o que eu vivi? Uma coisa é o que eu vivi, o que eu tenho para oferecer. Porque, como nós falamos inicialmente, não é tudo muito lindo, é tudo muito difícil. É difícil. Daniel, tudo o que vale a pena é tudo morrer acima. Exatamente. Se você estiver fazendo uma coisa e estiver muito fácil, meu irmão, desista, porque ali vai dar ruim. Tudo o que vale a pena é morrer acima. Nada é fácil. É nessa linha que eu vou. Sim, é tudo muito difícil. Eu atendi um cliente certa vez, o patrão comprou uma casa para a funcionária, deu de presente. O funcionário trabalhava há 30 anos. Nossa, que bom. Uma casinha, uma casa simples, né? Minha casa, minha vida, ele comprou. E eu estava no cartório com a esposa dele, assinando a documentação. E ela me falou assim, Bruna, eu preciso fazer um muro, eu preciso colocar box numa churrasqueira, no imóvel, eu preciso fazer telhado. Você tem alguma empresa para me indicar, para fazer esse serviço? E eu falei, tenho. Ela falou, qual? Eu falei, a minha. E eu não tinha uma empresa. Eu falei, eu faço para você. Ela falou, é sério, então eu faço o orçamento. Me manda que eu vou fechar com você. E eu fui lá e fechei o orçamento. Conversei com meu marido, meu marido trabalhou em madeireira, já entendi. De madeira. Tenho um amigo que é vidraceiro, tenho outro que trabalha com mármore, tenho outro que trabalha com churrasco. O que eu fiz? Fiz ali, montei uma planilha, coloquei o meu lucro em cima e eu fiz aquela obra ali. Ganhei mais com a obra do que com a comissão da casa. Então eu acho assim, que o empreendedor, ele tira a oportunidade de onde não tem. Exatamente. Então tipo, ah, isso aqui não é minha função. A gente vê isso hoje no mundo corporativo, no CLT. Não, isso aqui é desvio de função. Tudo é desvio de função. Eu não, eu sempre ofereci o melhor para o meu cliente. Então assim, se o meu cliente vomitou no chão da loja, não é minha função limpar o vômito dele? Não, eu posso limpar. Eu posso fazer. Então assim, hoje em dia, banalizou muito. Exatamente. Então a pessoa não quer oferecer o melhor dela. Porque assim, o que eu penso? Eu compro de quem eu confio, eu compro de quem eu me identifico, eu compro de alguém que eu sei que se der ruim lá na frente, a pessoa vai me socorrer. Exatamente. E eu, o meu trabalho é isso, o meu trabalho é apagar incêndio. Meu trabalho é socorrer. Eu terminei o meu atendimento, eu terminei minha venda, eu recebi minha comissão, eu não excluo, eu continuo dando atendimento. Eu continuo amiga, amiga, amigo dos meus clientes. Eu tenho amigas, tenho muita gente que tudo quanto é indicação, eles me procuram. Bruna, preciso de cabeleleiro. Bruna, preciso de alguém para tirar minha sobrancelha. E eles me procuram. Por quê? Porque eles confiam. Sabe que se eu for indicar, é alguém que realmente eu confio. Realmente vale a pena. Sim, então eu acho que é muito a entrega, né? E hoje é muito fácil você fazer um curso de oratória e você se vender como o melhor do Brasil. De fato, eu quero ver você ser o melhor do Brasil. É. E a gente mostra isso com resultados, não é com fala. O que a Bruna está falando, eu tive um insight hoje. No mundo, você vai escutar tudo, de tudo, ver tudo. O seu mentor pode ser quem quer que seja. O mais importante é você. Sim. O que você vai extrair, o que você está pronto para extrair daquela pessoa que está na sua frente. Eu, por exemplo, tive muitos ganhos com pessoas que estavam limpando o chão de uma fábrica. Sim. Numa conversa simples, uma pessoa, uma senhora me falou, olha filha, ela me falou uma situação da vida dela. Eu falei, poxa, que top. Então, se você tiver uma mente humilde, aberta a aprender, você vai extrair água de pedra. Sim. Né? Sim. Para mim, não importa. Eu vejo, Ana, muita informação. Hoje eu já deletei muito, eu tenho de 100% é 5%. Eu escolhi os mentores que eu queria ouvir e de vez em quando eu vou e ouço. Pouco. Sim. Porque no fim das contas, Bruno, eu acredito na essência. Sim. Você, na sua época, você não tinha mentor, você não tinha absolutamente nada. Eu vi que você tinha um ingrediente para o seu sucesso foi fazer, começar, fazer o melhor que você podia. Sim. E ser humilde. Sim. Para poder crescer. Por isso que está escrito, dá humildade e procede a honra. Quando você foi com 15 anos, 7 anos, procurar o Sebrae, alguém para ajudar você a estruturar o seu negócio, isso é muito difícil. Naquela época, imagine hoje. Sim. As pessoas não têm essa humildade. Então, eu diria que apitada para o sucesso, seria exatamente o que você fez. Garra, vontade, dá o seu melhor e ser humilde para procurar crescer. Sim. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é fazer o seu melhor e não adianta você medir o seu melhor pelo do outro. Eu não tenho uma estrutura boa, eu não tenho uma roupa boa. Eu, na época que eu comecei na corretagem mesmo, tem a lenda lá que a gente tem que andar bem vestido. Eu não tinha muito dinheiro para comprar roupa. O que eu fiz? Eu comprei alguns uniformes e mandei bordar minha logo. E eu andava uniformizada. Então, já era uma presença diferente. Eu coloquei um adesivo em um carro 2008. Mas já era uma coisa mais... Se eu estou andando com um carro adesivado, é porque eu tenho uma marca, porque eu tenho um nome azelado. Olha que legal. E essa visão das pessoas conta muito. De onde você tirou isso? De mim. Eu sempre tive isso. Porque, claro, que a gente precisa mostrar. Mas não é mostrar falando. É, de fato, as pessoas têm que ver. Porque eu acho que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter um telespectador, tem que ter o público ali. E você vai mostrar o seu serviço. Mas a presença conta muito. A sua postura. O jeito que você fala. A pessoa pode ter uma oratória maravilhosa. Mas se a cidade inteira fala mal dela. Se ela é uma pessoa mal caráter. Que não tem caráter. Ela não... Ninguém vai acreditar nela. Então, uma das coisas que me ajudou no meu negócio foi o quê? Eu cresci naquele bairro. Então, assim, as pessoas me conheciam da época que eu tinha loja. Nunca viram nenhum cobrador na minha porta. Nunca viram. Eu fico falando mal. A Bruna é mal caráter. A Bruna passou a perna em alguém. Eu trabalhei oito anos na loja 100. Então, assim, loja 100 é uma empresa muito rígida. Muito transparente. Então, se você quiser trabalhar lá, você tem que andar muito certinho na linha. E eu trabalhei lá oito anos. Não tive nenhum escândalo. Nunca enganei cliente nenhum. Até hoje, tenho clientes que compraram casa comigo que veio de lá. Então, isso ajuda. Porque as pessoas, elas te compram pelo que você faz. Pela sua história. Não é pelo que você conta. Porque contar historinha, todo mundo conta. Então, pode comprar com ela porque ela é de confiança. Então, quando os clientes vêm até mim, eu não preciso falar que eu sou honesta. Não preciso falar que vai ser de uma forma transparente. Eles sabem. Então, eles confiam. Porque é indicação. Porque é indicação. Então, gente. Se você está em busca do seu primeiro imóvel. Você está com dificuldade. Você já tentou. Está procurando. Não consegue. A Bruna é evangelista. Bruna é corretora. Ela está pronta para te atender. Ela é uma pessoa muito transparente. Aqui é o seguinte, né? Assim como você, também nós temos um crivo de qualidade. A gente gosta de trazer pessoas aqui que têm um trabalho notório. Que é uma pessoa realmente de caráter diferenciada. Para que a gente possa indicar essa pessoa para os nossos ouvintes. Sim. Então, eu agradeço a sua participação. Você que está aí querendo uma casa. Vem falar. Para o seu primeiro imóvel. Vem falar com a Bruna é corretora. Sim. Eu vi o seu carro lá. Bruna é corretora, né? Isso. Ela é uma pessoa maravilhosa. Vocês podem ver através desse podcast. Que é uma oportunidade dela mostrar para mais pessoas o trabalho dela. Divulgar quem você é. Porque as pessoas precisam te conhecer, Bruna. Sim. E eu também quero conhecer vocês. Faz uma chamada para o seu público. Para quem está querendo comprar uma casa. Como é que eles fazem para te encontrar? Eu tenho um escritório ali no bairro Cidade Nova. Na cidade de Itu. Eu atendo ali aquela região toda. Ali do Pirapitico, que é bem grande. A região do Cajuru e Éden. Então, o meu nicho é primeiro imóvel realmente. Então, se você tiver interesse. A gente pode agendar um horário. No escritório. E a gente faz um trabalho bem personalizado. Então, a gente vai falar para você o que você pode comprar nesse momento. Ah, mas não é isso que eu quero. A gente vai direcionar você a trabalhar o crédito. Trabalhar o seu nome. Juntar uma entrada maior para comprar aquilo que realmente, de fato, você quer. Maravilhoso. Então, é o seguinte. Você é de Cajuru. Cajuru, o Éden. Éden. E ali a Cidade Nova. Aquela região. E a Cidade Nova. Vai lá. Entre em contato com a Bruna Corretora. Ela vai te atender. Depois me manda um oi aqui para a gente aqui. Que eu acredito que ela vai te atender muito bem. Sim. Agora é o seguinte. O que você achou do podcast? Maravilhoso. Gostou de fazer o podcast? Sim. Muito bom. Amém. Gente, maravilhoso. Vem você aqui com a gente também. Mostra a sua empresa. Vem contar a sua história. As pessoas precisam te conhecer. E você precisa falar quem você é. Sim. Sim. Manda um beijo e um abraço para todo mundo aí. Um beijo, galera. Um prazer conhecer você, Daniel. A Joyce também. Que me indicou aqui. O Daniel. E você que tem uma história bacana. Porque eu tenho certeza que tem. Agende um horário também para estar aqui contando. Para que a gente possa também aprender um pouquinho. Porque a gente aprende muito com a história do outro. A gente se motiva com a história do outro. Exatamente. Às vezes a gente vive momentos na nossa vida que. Ah, eu acho que eu estou desanimado. Mas a gente vê uma história assim. E a gente fala. Não. Deu bom para ele. Vai dar bom para mim também. Vai dar bom para mim. E é isso aí. É isso mesmo. Gente, top demais. Gostei demais. Bruna Corretora. Uma pessoa incrível. Maravilhosa. Olha, foi uma honra te receber aqui, tá? Muito obrigada. Gente, finalizamos o nosso podcast. Um beijo no coração. Espero vocês e até a próxima. Tchau.